A Península Coreana é composta basicamente pelas duas nações isoladas, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Pela ausência de obstáculos naturais, tornam as duas nações particularmente únicas no terreno, e qualquer movimento representa uma ameaça iminente uma à outra. A Coreia do Norte acusou a Coreia do Sul de usar drones em sua capital, aumentando as tensões que já duram meses. Os drones supostamente espalharam folhetos de propaganda sobre Pyongyang, no que o Norte descreveu como uma provocação que poderia levar a conflito armado e até mesmo guerra. Após nivelar essas alegações ao Sul na sexta-feira, Pyongyang disse que havia ordenado que as tropas da fronteira estivessem preparadas para atirar. A Coreia do Sul, por sua vez, disse que estava pronta para responder, e alertou que se a segurança de seus cidadãos fosse ameaçada, isso sinalizaria o fim do regime norte-coreano de Kim Jong-un. Então, na terça-feira, o Norte explodiu trechos de duas estradas simbólicas, de Pyongyang e Donggai, que o conectavam à Coreia do Sul, cumprindo uma ameaça anterior. No dia seguinte, ele alegou que 1,4 milhão de jovens norte-coreanos haviam se candidatado para se juntar ou retornar ao exército norte-coreano. Essas explosões são as mais recentes de uma série de trocas e farpas entre as duas Coreias, que viram as tensões atingirem seu ponto mais alto em anos, desde que o líder do Norte, Kim Jong-un, declarou em janeiro que o Sul é o inimigo número um de seu regime. A influente irmã de Kim Jong-un, Kim Yoo-jung, alertou o Seul sobre consequências horríveis se os supostos voos e drones acontecessem novamente. Mais tarde, ela disse que havia evidências claras de que gangsters militares do Sul estavam por trás das supostas provocações. Embora a Coreia do Sul tenha inicialmente negado ter enviado drones para o norte, seu Estado-Maior Conjunto disse mais tarde que não podia confirmar nem negar a alegação de Pyongyang. Isso piorou ainda mais as questões. Houve especulações locais e que os drones foram pilotados por ativistas que estavam enviando os mesmos materiais para o norte, usando balões. Park Sang-hak, líder da coalizão do movimento pela Coreia do Norte Livre, negou a alegação da Coreia do Norte sobre a incursão de drones, afirmando, não enviamos drones para a Coreia do Norte. Mas se não foram eles, quem foi? Sendo que as imagens divulgadas pela Coreia do Norte são claras. Foram drones sul-coreanos. Na segunda-feira, Kim se encontrou com o chefe do Exército, chefes militares, ministros da Segurança e da Defesa do Estado e altos funcionários. Lá, Kim definiu a direção da ação militar imediata e encarregou autoridades da Operação de Dissuasão de Guerra e do exercício do direito à autodefesa. Embora ambas as estradas estejam fechadas há muito tempo, destruí-las envia uma mensagem de que Kim não quer negociar com o Sul. Após as explosões, o Exército sul-coreano disse que havia disparado armas do seu lado da fronteira como demonstração de força e havia intensificado a vigilância sobre o norte. Nesse sentido, o que o uso das violações de drones e as explosões nas estradas representam para o governo de Kim Jong-un e as relações com o mundo, em especial a Coreia do Sul? Analistas acreditam que o incidente com o drone sugere que a Coreia do Norte está reforçando apoio interno ao fazer parecer que as ameaças contra o país estão aumentando. Usar termos como estados separados em referência ao Sul e abandonar palavras como compatriotas e unificação faz parte dessa estratégia. O regime norte-coreano depende da política do medo e precisa de um inimigo externo. Sempre que as tensões aumentam, a Coreia do Norte enfatiza ameaças externas para aumentar a lealdade ao regime. Analistas dizem que a troca de farpas entre as duas Coreias mostra como elas estão envolvidas em um jogo de galinhas, com ambos os lados relutantes em ceder primeiro. Nenhum dos lados está disposto a fazer concessões neste momento. E como há desconfiança múta, Seu precisa considerar estrategicamente como administrar a crise e como não intensificar essa briga de rinha. Como os principais analistas de Coreia enxergam essas novas tensões e as relações de Pyongyang com Moscou, a península estaria próxima de uma guerra iminente? Os principais analistas acreditam que não. Não há qualquer previsão de que as tensões alcancem o nível de guerra. Provavelmente a Coreia do Norte está explorando os atritos militares para fortalecer a coesão interna. Houve outras ocasiões em que a guerra poderia de fato explodir, mas foram reduzidas a níveis atualmente presentes hoje entre as Coreias. A disputa mais recente sobre supostos voos e drones provavelmente continuará sendo uma briga verbal. E como Seu e Pyongyang sabem que não podem arcar com o custo de uma guerra total, a probabilidade de realmente usar armas nucleares é baixa, ou até mesmo armas convencionais, uma contra a outra. As duas Coreias ainda estão tecnicamente em guerra, pois não assinaram um tratado de paz quando a guerra da Coreia terminou em 1953. A reunificação com o Sul sempre foi uma parte fundamental, embora cada vez mais irrealista, da ideologia do Norte desde o início do Estado, até Kim abandonar a reunificação com o Sul em janeiro deste ano. Kim aproximou a Coreia do Norte da Rússia sob o comando de Vladimir Putin, colocando em desacordo com os Estados Unidos e o Ocidente, que são os principais aliados da Coreia do Sul. Também são significativos os laços de longa data da Coreia do Norte com a China, sem dúvida seu aliado mais importante de décadas, e a responsável por não tornar a Coreia do Norte um estado em ruínas. Após o incidente do drone, um porta-voz do Ministério das Selações Exteriores da China apelou na terça-feira, 15 de outubro, a todas as partes para evitar uma maior escalada de conflitos na península. As tensões na península coreana estão aumentando, à medida que a campanha presidencial dos Estados Unidos entra na reta final. Como já sabem, tem um outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não foi restringido pelo YouTube. Então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.